Fala minha gente, estamos por aqui, a gente veio aqui nas Casas Freitas, atrás dos presentes dos meus sobrinhos, né? E aí eu tenho que ver uma coisa bacana pra poder dar pra eles, né? Até porque são novinhas, né? Tem a Helio, tem a Saori, tem o Augusto e o filho da Thalita que é estourado, o Miguel. É, é o Miguel. Aí vamos ver o que a gente vai achar aqui pra eles também, espero que eles gostem, né? Mas tem que ser uma coisa bacana. Ó, essa aí também é legalzinha, né amor? É, é. Vai lá brincar numa banha, não é? Isso aqui é legalzinha. Vai que a Paula inventa de fazer outro, né? Eu vou mostrar os presentes, eu vou mostrar depois, não sei lá, gente. Que é pra... Vamos lá nos brinquedos aqui. Ó, tem a batedeira assim também, ó. Vamos ver lá nos brinquedos. Vamos, vou dar uma olhada, tem mais opções. Vamos dar uma fuçada, né? Hoje eu tô com a coragem, gente. Mais. Hã? Mais, dá certo. Coragem grande. Ah! Mas ia bater na outra. Pronto, deixa eu ver. E tem muita coisa legal aqui. O problema é que eu comprei a capa da máquina aqui, gente. Muita coisa legal, capa da máquina. Então, o que você procura, tem. Aí, louças, pratos, sabe? Bixi, tem muita, muita, muita coisa, né? Já mostrei pra vocês aqui. Copos, taças. Meu Deus do céu. Brinquedo, coisa de banho, coisa de casa. Bonecas, olha aí. Tem as que falam, tem o cachorro, amiga. É, tudo tem cachorro. Nós temos cachorro, né? Então, tem isso que mostrar o amor. Todos os cachorros. Mas eu tenho preço. Eu tenho preço. Entendeu? Não sei. Só tô vendo ela. Ah. Cachorro, só tô vendo ela. Tá precisando economizar aí? Dá uma boneca pra um, cachorro pra outra? Não, menina, é pra passar a ouro. Ah. Rapaz do céu, gente. Deixa eu ver se vocês têm ideia daqui. Olha a quantidade de boneca. Isso é muito bom falar. Pelo menos as bonecas aqui tão bonitinhas, gente. Porque teve um canto que eu fui, que as bonecas... Minha nossa senhora. Parecia a noiva de Tchou, que é uma boneca estranha. Aqui tá bonitinha, ó. A carinha dela. É, não? Hã? É meio carinho. Carinho? Tá bom. Não que é caro quando é pro sobrinho. Né? O bichinho merece. Realmente eu sei quando tá caro mesmo, né? Tá caro assim, tipo, muito? Hã? Hã? É, mas aí se você for em outros cantos... É. Uns 15 mil. Essa aqui tá até geladeira, gente. Olha aí. Nossa senhora. Sai, inventa tudo. É, inventa. Biscoito. Olha aí, gente, que bacana. Eu vou te contar, viu? Essa aqui já vem sorrindo, né? Que é pra me dar de cabeça pra criança, né? E aí, tu vai dar uma boneca que tá incentivando a minha semana de família? Não, é, não é legal. Ai, meu Deus do céu. Vai passar roupa. Ai, tudo bom, né? Tudo bom. Sem um... Vai passar roupa, né? Passar roupa. Né? Pode ter que ser feliz, né? É aquele que me falou... Que faz negócio de loja. É eu mesmo. Olha a coisa na reta, tá vendo? Ai, gente. Hum, Miguel. Miguel é o filho do Pedro? Filho do Pedro. Filho do Pedro. Filho do André. É, é. Como eu não dou, né? Luiz Sérgio. Luiz Sérgio. Luiz Sérgio. Tamo junto. É lindão. É nóis. E o YouTube. É. Galera, reconhecendo a gente aqui, tá vendo? Amor, depende, né? Acho que ele vai gostar. Não sei. Espero que ele não rebolhe na cabeça das meninas lá. Meu Deus. Ô, Senhor. Dá parecido, porque senão vão brigar. É mesmo, né? Aí dá igual, vão brigar do mesmo jeito. Vão brigar, porque são iguais. Ai, tá com o meu carro, meu Deus. Do céu. Por que é tão difícil comprar cor pra criança? Meu Deus. Então compra assim. Um carro de um jeito, um de outro. Ai, gente. É confuso. Tanta coisa. Tem trator, tem carro. Carro com boi, carro com pá, carro com vaca. Carro com vinho. Meu Deus. Vamos lá. É um trator. É, acho que ele gosta disso, né? Tem trator. E o outro... Eu era pequeno, eu queria ter um trator, gente. Nunca tive condições. Com esse aqui. Hã? Esse é livre das cavalos, velho. Eu não sei, amor. Eu não sei o que a gente faz. Tem um negócio de balde. Hã? É um vai com o trator e o outro vai com o balde. Só se tu me der um trator pro menino, né? Ai, meu Deus. Vai com o trator e o outro vai com o balde. Ah, pode ser. Pois é. Ah, ele ganhou um trator e eu não ganhei. Ai, meu pai, né? Ai, gente, é difícil. Ai, senhor. Ah, amor, escolhe. Pega o azul mesmo, então. Show. Tá lindo. Ah, um e o outro não tem. Top. Tem até um ventilador. Show de bom. Agora pode saudar a saúde. Hã? Vamos ver aqui. A saúde, irmã? Ai, meu Deus. O que que a gente vai dar pra saúde, senhor? Ah, o resto é ótimo. Vamos ser barrado na alfânica sem ter nota. Ah, nessa daqui. Hã? Sereazinha? Sereia. Toca violino embaixo d'água. É mesmo. Sereazinha, mas não. Pensa, gosta de sereia. É, irmão? Hum. Não é, não? Pode ser. Tá gostando de diferente. É, né? Pensa, gosta de sereia. Tô confuso. Não, tudo muito grande não, porque fica ruim pra lagar na mala também. É, né? Ah, gente. Esse dia eu tô com a coragem que eu tomei um porra esses dias, né? Que lindo. Eu tomei ressaqueadozinho, sabe? Depois do negócio do paçoca, eu fiquei meio assim. O negócio desistiu, né? Aí eu não quis afogar as mágoas. Quer mais afogar as mágoas não, né? Quero não, quero não, que eu tô mole e mole. Eu tô querendo é uma sopa, aquela sopa de caridade. Ai, meu pai. Acordei com a dor de cabeça, Jesus, tem misericórdia. Gente, é muita coisa bacana. Tem até do meu sarabinho, olha que lindo. Essa é a cara do meu sobrinho, do Abraão. Ai, amor, o Albinho. É, lindo, né? Quanto? Eita, o pede. R$150,00, muito bonito. A gente volta amanhã. Nosso aniversário dele. A gente volta. A gente volta amanhã. Nosso aniversário. O que mais que tem aqui? Olha, tem velocírio, gente. Esse bichinho de andar. Tem muita coisa. Ainda é muito mole, meu, tá lá aí. É, apesar que bota um trinquedinho pra ela prender, mas ela ainda volta uma lua. Posso assim que daqui pra lá... Não, posso assim que daqui, quando a gente for comprar, tá já no Black Friday. É? Ela quer comprar, eu sou a parte econômica. Olha, esse aqui tá bonito, ó. Esse aqui eu puxo um trailer. Só que eu tenho medo de daí ele já quebrar na minha frente, sabe? Se quebrar na minha frente, pronto. Mas são crianças, né? As crianças são assim mesmo, né? Pega. Tá bom. Os bichinhos. O que importa é sonhar, né, gente? Carro com boi, olha. Tá vendo esse caminhão? Hum. Levou? Pegou mesmo? Peguei esses aqui. É bom que agora eu vou ter a sensação de estar perto deles, gente. Aí eu vou ter ideia do que é que eles gostam, né? Aí próxima vez que a gente for, eu já vou levar alguma coisa que eles gostem. E já vou na certeira, entendeu? Já vou dar o tiro certo. Por exemplo, ah, o menino gosta de caminhão, exemplo, né? Aí, ah, a próxima vez já sei. Entendeu? Porque também a gente tá tendo esse contato assim, de estar junto, de passar os dias. Primeira vez, né? A gente foi, mas sempre que eu ia era rápido, né? Sempre que eu via eles. Meu sobrinho era muito ligeiro. Pra quantos, né? 50 anos? É. E agora não. Agora a gente vai pra passar uns 3 dias lá. E duraram minha casa. Aí vai ser muito bacana também. Vou mostrar pra vocês aqui minha irmã. Pra vocês que não conhecem. Minhas irmãs, meus parentes, meus irmãos. Os maridos delas. E a gente vai ter essa sensação. Hã? O que que ela... Ela vai estar no Instagram. Tá no YouTube. Venha, pode vir. Pode vir. Não. No YouTube. Mas não tô vivo não. Tô gravando, né? Eu gravo e posto, tá? Bixinha, eu tava perguntando ali, tá? Aí sim. É... O que que eu tava falando, hein? Aí me deu, não me lembro mais. Deu aqui do CW aqui. Ah, meu Deus. Pois é. Mas... Já vou... Oi? Tudo bom? Venha cá. Quem é essa moça? Minha filha. Ah, e como é o nome dela? Cecília. Oi, Cecília. Tudo bom? Oi, Cecília. Oi, Cecília. Oi, Cecília. Oi, Cecília. Oi, Cecília. Oi, Cecília. Você tá bem? Eu tô lembro dele. Quantos anos você tem? Eu tenho. Fazer um cachorro. 11 anos, rapaz. Olha, tua mãe dá trabalho. Tua mãe te perturba. Perturba não, né? Fazer um cachorro. Terturba não, né? E ela é boa pessoa? É quietinha? É mesmo. Estudiosa? Gostei de ver, viu? Bromo. Oi. Faz aí um cachorro. Vai, vai. Pediu pra fazer o cachorro aqui. Pera aí. Já, já vou ser expulso daqui, mulher. Cheio, gato. Cheiro, viu? A bichinha, gente. Cheiro. Ai, rapaz. Pessoal legal. Obrigado, viu? Cadê minha mulher, senhor? Pronto. Ai, meu Deus. Minha mulher me deixou. Ah, tá certo. Que? Obrigado, viu? Você achou feio? Sim. Depende, você achou o que? Cara feio, gente. Horrível. Achou o que, amor? Diferente. Diferente, né? Pode ser que a pessoa não derrube mesmo, né? Mas pelo peso pode ser que... Não, diferente. A gente tem que comprar as cofas, você não aquece. A caça vai quebrar? Será que ela vai quebrar essa aqui? É porque os de vidro lá de casa já estão os quebrados, menos as taças, né? Só tem dois socos. Eita, lembra. Ô, tudo bom? Ela não é doida de quebrar as minhas taças, não. Vem aqui, tudo bom? Tudo bom. Ótimo. Aí o filho já tá vindo de nada. Obrigado, digo eu. Tudo bom, meu Deus. Pessoal, gente boa aqui, né, gente? Aí eu ia levar pra... Eu ia levar lá pra casa, né? O que que ia levar? Mas eu não sei. As crianças, a economia, né? Então, mas tá barato aí também. R$29,00. Ah, já vem quebrado. Esse aqui já tá quebrado. Ah, acabou que já o aquece. Já vem quebrado, precisa quebrado. Galera, eu vou parar aqui pro vídeo não ficar muito longo. A gente tem muita coisa, né? Ainda tem a taça, sabe? Eu vou parar aqui pro vídeo não ficar muito longo. E ainda tem um... Ainda tem um prazer em Deus a vida, né? Ainda vai ter um vídeo do presente de casamento do meu irmão. É? A gente, aí hoje estamos no dia dos presentes. É mesmo, né? Gente, pro vídeo não ficar muito longo, depois eu volto pra vocês. Quem estiver gostando do vídeo, deixa o like aí pra dar aquela força. Ativa o sininho pra você ficar ligado toda vez que o cachorro vai postar vídeo novo. Tô tentando trazer alegria aqui, apesar da morte do cachorrinho da gente. Mas a gente tem que continuar a vida mesmo assim, né? Como eu já falei, eu não ia gostar se eu estivesse triste. E eu tô me esforçando muito pra não estar triste aqui pra vocês. Pra eu estar postando conteúdo sempre. E conteúdos alegres, tá bom? Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.